Boas, boas pessoal! André Oliveira, brasileiro na Europa. Boa noite, tudo bem com vocês? Maravilha! Olha, antes de começar o tema de hoje, que acho que é um tema bem interessante, uma reflexão interessante pra você que tá pensando em morar em Portugal, e também é uma reflexão aí que tem que ser feita pra todo mundo que quer entrar no mercado de trabalho ou abrir alguma coisa aqui em Portugal ou no mundo inteiro, né? Antes de começar o vídeo, lembrar que amanhã vou estar em Bruxelas vou ficar lá dois dias em Bruxelas, na Bélgica, e eu vou filmar amanhã muita coisa legal vou fazer uns vídeos bem bacanas lá em Bruxelas, que vão ser editados e colocados de forma pausada aqui no canal, e também vou fazer lá lives, mostrar um pouquinho de dia, mostrar a noite então se você acompanha o canal, volta amanhã várias vezes aí, porque com certeza vai ser bem bacana e se você ainda não clicou no sininho, etc, aquela conversa toda que eu não costumo falar tô falando hoje, porque pra você receber os avisos quando eu estiver ao vivo pra você receber o aviso então amanhã, Bruxelas, tá? Amanhã pegar o avião cedo, vou pegar um voo das nove da manhã vou chegar lá meio dia, aí começar ali pela cidade, pelo centro, muita coisa bacana pra ver e amanhã acordar cedo, bem cedão, que tem que estar lá no aeroporto às sete horas da manhã duas horas e meia de voo, vai ser bem bacana muito bem já tô com cara de cansado hoje, né gente? Já trabalhei bastante, mas beleza bom, vamos lá, vou falar em trabalho, né? por que que eu tô afirmando que eu sempre tive desempregado em Portugal, né? pô André, mas como assim? Você teve desempregado em Portugal? como é que você aguentou ficar aí 14 anos, né? o que é que você faz pra ter dinheiro pra ficar 14 anos aí em Portugal? muito bem o que eu quero dizer com desempregado, né? o que eu sinto é que muitas pessoas, não aquelas pessoas que vêm pra empreender essas já estão habituadas, no Brasil, onde vivem há muitas pessoas que acompanham o canal que estão nos Estados Unidos, Itália, enfim essas pessoas já estão habituadas a empreender, né? a criar o seu negócio onde elas estão então quando chegam pra cá, na verdade é só uma sequência ela fecha lá, ela abre aqui então a realidade dela não é de ser funcionário e o que eu sinto, fora essas pessoas, no geral as pessoas perguntam muito sobre emprego André, será que eu vou conseguir um emprego? será que eu vou conseguir um trabalho fixo numa empresa? como é que estão as empresas pra contratar e etc e tal? bom há aqui uma série de fatores que nós temos que pensar você sabe que o mundo tá mudando de forma violenta rapidamente, né? as tecnologias estão contribuindo pra isso hoje em dia as pessoas já trabalham remotamente muito mais do que trabalhavam há 5 anos atrás e só vai aumentar isso ainda as pessoas estão criando o seu próprio negócio estão diversificando também eu conheço muitas pessoas que trabalham com uma empresa e estão desenvolvendo um plano B através de um negócio próprio seja imobiliária, seja startups, enfim, muitas coisas e aí, ah, outra coisa por exemplo, semana passada um amigo meu que trabalha com uma empresa no Brasil abriu aqui em Portugal uma lavanderia porque ele tá se preparando pra fazer a passagem entre Portugal e Brasil quando ele sentir que a coisa aqui tá acontecendo claro que tem aqui familiares dele que estão vendo pelo negócio quando a coisa aqui acontecer ele vai vir pra cá como empreendedor não como mais funcionário então, nesse sentido no sentido em que eu nunca fui empregado de ninguém desde que eu comecei a trabalhar muito cedo eu trabalhei muito cedo com meu pai meu pai sempre teve uma empresa e tal quando eu comecei a trabalhar foi com ele mas logo a seguir quando eu entrei pra educação física quando eu comecei a dar aulas eu nunca tive um contrato de trabalho nunca tive emprego nunca fui diretamente um funcionário de alguém um empregado eu sempre tive chefes no sentido claro, toda academia todo ginásio aqui em Portugal tem um coordenador um diretor técnico de uma certa forma essa pessoa é o teu chefe mas não é teu chefe porque eu posso virar as costas claro que eu nunca fiz isso que seria um pouco irresponsável você tem que dar um prazo pra sair de uma empresa mesmo que você seja autônomo convém é eticamente bonito você fazer isso mas a relação de trabalho que eu sempre tive com o ginásio sempre foi essa e já me aconteceu ao contrário já me aconteceu de eu chegar pra dar aula e a pessoa fala assim André, hoje é a sua última aula a partir da manhã você não vem porque a academia tá com problema aconteceu muito isso na crise aconteceu muito isso na crise eu nunca fiquei chateado eu acho que poderia ter sido diferente mas tudo bem dizendo isso ao contrário eu poderia muitas vezes ter feito o mesmo olha, eu não venho mais e tal acabou a nossa relação de trabalho então eu nunca fui empregado de ninguém eu lembro que eu tive um professor de filosofia que ele falou uma coisa interessante o cara, claro que ele tá exagerando não é bem assim mas o cara que é empregado ele até brincou ele falou você tem um sujeito tem um prego ele está preso está preso àquela situação àquela empresa então ele está empregado achei interessante a analogia que ele fez é claro que ele é um pouquinho exagerado é uma brincadeira que ele fez mas nesse sentido nunca estive empregado aqui em Portugal ou seja, eu sempre fui um desempregado aqui em Portugal e sempre criei os meus negócios já falei aqui em outros vídeos desculpa que ela tosse ainda tá aqui forte aqui em Portugal dando aula no ginásio nas academias agora como empresário também a minha imobiliária tá pra abrir mesmo falta pouquinho aliás, hoje paguei as últimas taxas acho que por questão de dias já vou ter ela aberta então sempre desenvolvendo sempre como brinco correndo acordar e correr atrás do leão ou seja, sempre desenvolver novas ideias sempre se reinventando quando eu, por exemplo sentia que eu ia perder alguns alunos porque é natural quando chega agosto os alunos vão de férias e tal eu criava uns eventos pra poder ganhar mais dinheiro eu criei o canal do YouTube enfim sempre tentando se reinventar pra justamente manter esse meu padrão de vida que eu consegui aqui em Portugal então nesse sentido eu nunca fui eu sempre fui um desempregado aqui em Portugal o que eu tenho pra dizer sobre isso pra você não só Portugal você sabe disso que tá me ouvindo mas o mundo inteiro tá assim primeiro começou com a chamada terceirização há 20 anos atrás essa ideia de terceirização cresceu muito rápido no mundo as empresas passaram a mandar embora os funcionários e terceirizar as empresas agora tá acontecendo um outro efeito que é as empresas já muitas vezes não estão terceirizando os funcionários depende claro quando é mão de obra direta tem que ser mas estão realocando essas pessoas em pontos específicos e muitas vezes em casa e essas pessoas trabalham pra elas de que forma? de forma autônoma não é mais empregado daquela empresa eu digo por exemplo TI consultor imobiliário consultor de seguro aqui em Portugal consultor de seguro professor online nossa tanta coisa gente por exemplo o Caio vocês viram o vídeo que eu fiz com o Caio que tem a escola de inglês o Caio é um empresário online tem uma escola de inglês online muito bacana boa e tem professores que trabalham pra ele cada um na sua casa o cara tá em São Paulo o cara tá não sei aonde e entra na hora X e dá aula pros alunos da escola dele então o mundo tá indo pra esse sentido vocês sabem disso não é preciso reforçar muito isso então se prepare também nesse sentido ou seja grandes estruturas algumas tem que ter funcionário mesmo tem que ter empregados etc mas mesmo essas estão modificando a forma de trabalho aqui em Portugal você tem a questão do recibo verde que agora tá mudando sempre foi uma coisa muito injusta tá em Portugal o recibo verde sempre foi uma coisa muito injusta e eu participei disso esses anos todos por ser uma segurança social altíssima e o desconto do imposto da pessoa física altíssimo agora é que tá mudando vão ter algumas regalias eles vão criar um padrão ou seja você vai descontar de acordo com o que você ganha enfim agora é que tá mudando mas mesmo assim Portugal ainda tá muito agarrado ao recibo verde que é uma coisa que você tem que investigar se você tá pensando em trabalhar aqui em Portugal e que você por acaso não venha já com contrato de trabalho ou que seu tipo de profissão não esteja atrelado a uma empresa específica claro a Nestlé a Nestlé vai contratar sempre as empresas de transporte grandes né as empresas aéreas vão ter sempre que ter pilotos e aeromoças e etc mas depois há uma faixa intermédia de empresas médias e pequenas que estão modificando a sua forma de contratação no mundo inteiro e aqui em Portugal especialmente então se prepare pra isso se prepare pra você ser um desempregado aqui em Portugal você tem que criar skills você tem que criar formas de você cada vez ser melhor fazer cursos pra você por exemplo ter uma boa apresentação ou ter uma boa oratória ou você saber falar numa entrevista ou você saber escrever melhor uma redação enfim você tá sempre criando formas de você se apresentar melhor as questões também da tecnologia você aprender a mexer com a tecnologia com as redes sociais com o LinkedIn etc com o Instagram porque tudo isso influencia no resultado final de você conseguir entrar pra uma empresa ou não amanhã não porque eu vou estar em Bruxelas mas eu quero contar pra vocês uma coisa muito curiosa que aconteceu hoje de manhã comigo em relação a isso as novas tecnologias e aquela ideia do funcionário antigo que ainda muitas pessoas estão paradas no tempo tá bom um papo pra um outro vídeo mas pensa nisso que eu falei e também quero saber sua opinião o que você acha desse tema do fato do mundo estar indo pra esse lado aí e das pessoas estarem cada vez mais desempregadas tá bom pessoal boa noite pra todos e eu vou descansar aqui daqui a pouquinho vou acordar pra ir pro aeroporto e Bruxelas tá pessoal abraço boa noite e até amanhã nos vemos fica atento ao canal que vai ser bem legal tá bom valeu tchau tchau tchau